Cara, eu tô sozinho, né, sozinho enquanto não tem outros corpos humanos por aqui presenciais. E aí, dentro dessa lógica que a gente tá vivendo de quarentena, eu tenho acessado uns exercícios de vivência ou de sobrevivência dentro disso, que é o exercício de falar sozinho. E aí, fiquei pensando, tipo, eu tô desde 11 horas, são 11h37, eu tô desde 11 horas falando ininterruptamente aqui, sabe? Trocando ideias com esse espaço que eu tô, e me ouvindo, que é muito importante. E aí, nesse tempo que eu tô aqui falando, eu perpassei coisas que foram muito interessantes colocar em prática, ainda que eu não pegue a palavra, de alguma forma eu consigo colocar em processo uns pensamentos soltos. E trazer pra esse âmbito da fala e da escuta foram muito importantes, e eu decidi gravar. O que que eu pensei? Primeira coisa, né, não vou seguir, é, não vou seguir determinada ordem, até porque isso, né, eu não tenho, não tinha uma organização prévia, não tinha, foi muito aleatoriamente que eu comecei esse vídeo. Mas, eu fiquei pensando assim, de que forma que a quarentena, ela nos faz entrar em outros modos de relação, né? Porque, assim, antes, o que que a gente fazia? A gente tinha uma rotina, que a gente se propunha. Dependendo de como você lida com a vida, do que você faz, do que você acessa, enfim. Você tinha, assim como eu tinha, um tempo de estudo, um tempo de trabalho, um tempo de encontro, um tempo de sair pra fazer mercado, um tempo de cozinhar, um tempo disso, tempo daquilo. E, nisso, a gente tinha oportunidade, ainda que fosse uma conversa de dois minutos, a gente tinha oportunidade de colocar em prática algumas construções de pensamentos, fazer algumas trocas, entrar num processo de fala e escuta muito maior do que a gente está tendo hoje. E isso é uma problemática, porque essa possibilidade do encontro é um potencial de manutenção da nossa subjetividade, né? E não ter isso abre um vácuo muito grande dentro da gente, isso falando a partir de mim, dentro de mim. Então, eu percebi que, pela quarentena, por essa realidade, essa nova realidade que é o isolamento, o distanciamento social, eu fui buscando outras formas de colocar em manutenção a construção de pensamentos e alguns desejos. ainda que esse isolamento social, ele esteja sendo exercido de uma forma muito particular por cada pessoa, cada consciência, cada realidade, não tem como dizer que está a mesma coisa. A gente está... estamos todos vivendo um modo muito específico de lidar com isso, que não é... está tudo ok. De fato, não está ok para ninguém, tá? Tá, voltando. A forma como eu percebi agora que eu tenho lidado com essa ausência dos corpos é falando para o espaço. Eu tenho praticado um exercício que não foi indicação, não foi uma coisa que, tipo, ah, eu vou começar a fazer esse exercício, porque, enfim, vai me fazer muito bem. Não, foi uma necessidade, foi intuitivo, sabe? Foi inerente a tudo isso. Eu simplesmente me percebia, me via sentado e deitado, enfim, falando sozinho, sabe? Falava sozinho e construía altos pensamentos e ia e voltava e entrava em um, saia em outro, enfim. Enfim, fui lidando com isso e agora eu percebi o potencial disso. Por quê? Tem a ver com o espaço que a gente está, o ambiente que a gente está. O ambiente que eu estava antes dessa rotina desrotinada, de quarentena, ele não tinha oportunidade de me ouvir. Ele não tinha a oportunidade de saber das minhas intimidades. Ele não tinha a oportunidade de conhecer alguns processos que eu tenho, enfim, encaminhado ou desencaminhado aqui dentro, entende? Então, pela ausência dos corpos humanos, presenciais, para que eu possa colocar em manutenção algumas ideias e fazer essas trocas, eu me encaminhei para fazer isso de forma assim, até então, aberta, a nada, e percebo que eu encaminhei isso para fazer trocas com o ambiente, eu ainda não tinha me tocado disso. e pensei no potencial disso, que é o quê? A possibilidade de uma intimidade muito maior com o lugar que a gente está resguardado, que é muito mais do que eu entrar numa casa que me, enfim, que de alguma forma protege do mundo, o meu lugar, o lugar onde eu moro e não habito. eu acho que essa possibilidade de não encontrar as pessoas para que a gente fale e ouça faz com que a gente fale para o espaço e habite o nosso espaço de uma forma muito singular, muito especial e atípica, porque não é, a nossa rotina não é para isso, a nossa rotina não é para a gente falar para essas paredes, falar para esse ambiente, desejos. Assim, falando por mim, eu não tinha essa prática, eu não tinha essa necessidade de sentar e passar tempos construindo ideias e colocando questões soltas, soltá-las, porque encontrava alguém e falava alguma coisa, encontrava outra pessoa, falava outra coisa e quando eu não encontrava e não falava, ou então quando eu encontrava e não falava, isso não era uma necessidade. falar determinadas coisas. Hoje é uma necessidade muito grande falar muita coisa. E aí o ambiente que eu estou me surgiu e me sugere que eu fale, que eu especulhe, que eu proponha, que eu, enfim, me arrisque ao ato de falar e ouvir. Apesar de ser um risco muito cômodo, pode ser que seja, mas é um risco que envolve o habitar o ambiente que você está e é um risco que você corre de se perceber, se ouvir, se entender dentro desse lugar como não a principal presença para não centralizar o humano dentro de tudo, mais uma vez, mas como uma presença que é indispensável. E aí eu fico pensando também se nesse processo eu desenvolvo o meu lugar de fala, não sendo não ainda o lugar de fala conceitual da Dianila Ribeiro, enfim, do feminismo negro, mas o lugar de fala de uma forma cotidiana, uma corriqueira de falar, se dentro disso eu desenvolvo o meu lugar de fala e o meu lugar de escuta porque eu me ouço com o que também eu recebo o que fala o ambiente, o que propõe o ambiente, né? Então eu fiquei assim, eu passei muito tempo, eu estou há mais de uma hora falando aqui, colocando muitas coisas em processamento, e aí eu senti a necessidade de gravar esse vídeo e entender que agora eu entendo que a forma até isso muda porque eu não estou mais falando para o espaço, o espaço de novo virou um ambiente de resguarda dessa relação e o computador, mas ainda assim eu não me distancio totalmente dele. E aí eu vou finalizar esse vídeo que foi um baita experimento, mas muito importante para eu entender alguns desejos.